Olá pessoal da Ecosolá, tudo bom? Sou o Rony Pinheiro e estou aqui hoje para fazer aquele sorteio do Mineral Gerador que era para ser realizado dia 30, sexta-feira, mas infelizmente no programa de internet no computador eu não consegui fazer gravações, então eu tenho aqui para fazer esse sorteio aqui bem rápido para a gente fazer esse sorteio, esse Mineral Gerador, porque ele hoje não passa, então quem estiver concorrendo aí, quem comentou, quem está curtindo o nosso canal, acompanhando ele, desde já muito grato pela parceria, por estar aqui sempre acompanhando nossos projetos, nossos vídeos aqui, falando sobre a internet renovável, então vamos lá para o sorteio, vamos aqui copiar o RL, vou aqui para o site do sorteio, para fazer o nosso sorteio aleatório, vamos colar aqui e deixe-me gerar aqui os comentários, tem mais os comentários que vão ser sorteados, quem comentou aí então vai estar concorrendo, enviando sete comentários, então sete comentários, se ele estiver seguindo nosso canal, será bem oferecido ou oferecida, que leva para o nosso Mineral Gerador para casa, então vamos lá ver quem é, vamos lá, um, dois, três e... já! Lívia Almeida, Lívia, vamos ver Lívia, se você faz parte do nosso canal, adorei demais o Lívia, muito obrigado pelo carinho, então Lívia Almeida, Lívia Almeida, ô, que isso, não acredito, se a Lívia não segue o nosso canal, ô, bom, Félio, se você verificar aqui no, pelo meu canal, pelas minhas inscrições, se a Lívia está lá, que às vezes é um bugzinho que está aqui no YouTube, não custa nada a gente verificar, né, vai que a Lívia acompanha o nosso canal, infelizmente só não está aparecendo um dela aqui, então vamos lá, Lívia, Lívia, ah, canais, deixa eu abrir aqui, canais, inscrições, deu inscritos, né, então vamos lá, Lívia, 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 deixa eu botar um controlado aqui, Lívia, baixando aqui, vê se aparece Lívia, né, Lívia Almeida, ô, Lívia, eu não acredito isso não, Lívia, você não vai ganhar o jogo, porque só não está acompanhando o nosso canal, Lívia, infelizmente são as regras, né, eu não posso fugir delas, então, se eu só confirmar aqui direito, se tem um acento, não, vamos, Lívia Almeida, então Lívia Almeida não tem, deixa eu ver aqui, Almeida, tem uma Almeida aqui, ela, a Elaine Costa Almeida, né, mas a Lívia eu não tenho, ô, Lívia, infelizmente você não vai levar aí nosso gerador, né, vou ter que refazer aí o nosso, o nosso tê, então vamos aqui refazer o nosso tê e, quem será aí o realizado? Gláucio Barbosa, parabéns, estamos seguindo, opa, Gláucio, brigadão, cara, vamos ver, só confirmar aqui, né, Gláucio, você comentou, curtiu aí nosso vídeo, vamos só confirmar que faz parte aqui da nossa turma, né, Gláucio Barbosa aqui, Gláucio, professor Gláucio, agora eu estou reconhecendo, pô, grande professor, grande professor, pô, Gláucio, brigadão, cara, aí, pela parceria, parabéns aí, você foi aí o felizado, né, vai levar o Minha gerador para casa, né, vai até corroborar aí nas suas aulas, né, eu sei que votava de direito ambiental também, votava, puxa, essa linha também na minha área de direito, né, pô, meus parabéns, cara, brigadão aí, brigadão a todos que participaram desse sorteio, né, e continuem aí acompanhando o nosso canal, tá, gente, logo, logo aí eu estou montando, né, mais outros sorteiozinhos, né, outras brindes aí para o nosso canal, né, para criar aí uma, não seria uma, né, uma, como dizer assim, uma área boa aí de amizade entre todos que participam aí do nosso canal, ok, gente? Gente, muito obrigado, até a próxima, e fique aí com o próximo canal, o próximo vídeo do nosso canal, bom, fiquem com Deus, abraço a todos. Tchau, 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 tchau.